A prestação de contas é dever constitucional das pessoas que utilizam, arrecadam, guardam, gerenciam ou administram dinheiro, bens e valores públicos. Embalsas ocorreu por meio de live este ano um pouco diferente por causa da pandemia da Covid-19, onde o contador mostrou os gastos e investimentos durante este ano. Nessa tela nós temos IPTU, ITBI e ISS, Imposto de Renda. Essas quatro receitas, elas são de arrecadação própria do município. É aquela que o município, que os prestadores de serviços, que os donos de imóveis, quem vai fazer transação com imóveis rural ou urbano e o próprio Imposto de Renda. Esses fazem parte da arrecadação municipal. O FPM e o ITR, eles advêm da União. São transferências que a União, o Governo Federal, passa para os municípios. E o IPVA, ICMS e IPI é de origem do Estado. Aí vocês podem ver que a gente está demonstrando de janeiro, fevereiro, março e abril. Aqui a receita orçamentária mensal de forma acumulada, ou seja, janeiro, fevereiro, março e abril. E aqui na segunda coluna você vê o valor acumulado. E esse gráfico, para a gente visualizar melhor, essa mesma receita, lembrando que é primeiro quadrimestre de 2020, você vê a coluna de janeiro, é maior do que a de fevereiro, que por vez é maior do que a de março e a de abril. A gente nota aí um leve decréscimo na receita. A gente demonstrou aí a despesa por função de governo, esse segundo, esse outro quadro aí. Administração, assistência social, se você for observar, saúde e educação, são onde são aplicados os maiores, vamos dizer assim, os maiores recursos, a maior quantidade de recursos. A cultura, urbanismo, olha aí o urbanismo aí. Gestão ambiental, agricultura, comércio e serviço, transporte, desporto e lazer e encargos especiais, totalizando aí uma despesa relativa ao primeiro quadrimestre de 2020, no valor de R$ 74.342.749,39. A gente fez aqui um breve comparativo da receita total referente a janeiro e abril de 2020, menos a despesa total, que nos dá um resultado que a gente contabilmente chama de superávit orçamentário. Rapidamente, esse superávit orçamentário significa que a gestão está gastando menos do que estava previsto, ou seja, em outras palavras, nós arrecadamos R$ 89 milhões e gastamos só R$ 74 milhões. Isso nos dá um superávit orçamentário, ou seja, uma sobra, vamos dizer assim, orçamentária de R$ 14.903 milhões, isso no período de janeiro e abril de 2020. Todo ano ocorre a prestação que é obrigatória por lei, e de acordo com o procurador do município, Miranda Rego, é muito importante. Essa prestação de contas é necessária e é exigida em lei. Nós teríamos que ter feito essa prestação no início do ano, no primeiro quadrimestre, mas em virtude da pandemia, que era um momento de clamor, então nós resolvemos informar os tribunais de controles que são os responsáveis por essa prestação de contas, e agora, dentro do ano corrente, nós finalizaremos essa prestação de contas através dessa live. A ideia é essa, prestação de contas. O município vai informar as receitas arrecadadas e as despesas contraídas, para que a população tenha conhecimento, tornar público, e para os órgãos de controle também. Então, a ideia é essa. Antes da pandemia, nós fazíamos direto no Legislativo Municipal. Em virtude da pandemia, com essa nova ferramenta, faremos via live. Na ocasião, também estiveram presentes o suporte jurídico e uma equipe técnica para auxiliar quem participava da live. É baseado na receita corrente líquida do município. Essa receita corrente líquida é calculada no mês de referência, ou seja, abril de 2020, e os 11 meses para trás.